Na minha vida o sol nunca se põe, pois habito em plena luz Deus é meu sol, seu nome é Cristo Jesus Na minha vida o sol nunca se põe, pois habito em plena luz Deus é meu sol, seu nome é Cristo Jesus Ele é o caminho, a verdade e a vida, faz da minha vida colorida Me elevou acima das montanhas, me fez voar, voar, voar O meu passado já se foi, ele não volta nunca mais Hoje eu vivo o presente, só sinto amor e sinto a paz Voar, voar, com Cristo vou voar Voar, voar, com Cristo vou voar Na minha vida o sol nunca se põe, pois habito em plena luz Deus é meu sol, seu nome é Cristo Jesus Na minha vida o sol nunca se põe, pois habito em plena luz Deus é meu sol, seu nome é Cristo Jesus Ele é meu sol, seu nome é Cristo Jesus Ele é o caminho, a verdade e a vida, faz da minha vida colorida Ele é o caminho, a verdade e a vida, faz da minha vida colorida Ele é o caminho, a verdade e a vida, faz da minha vida colorida Me levou acima das montanhas, me fez voar, 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 voar O meu passado já se foi, ele não volta nunca mais Pois hoje vivo o presente, só sinto amor e sinto a paz Voar, 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 com Cristo vou voar Subir, subir, pra Cristo alcançar Voar, voar, com Cristo alcançar Eu vou voar Subir, subir, a Cristo alcançar Subir, subir, a Cristo alcançar Subir, subir, a Cristo alcançar Voar, voar, com Cristo vou voar Eu vou sofrer, sofrer, com Cristo alcançar Voar, voar, com Cristo vou voar Eu vou sofrer, sofrer, com Cristo alcançar Voar, voar, com Cristo vou voar Sofrer, sofrer, com Cristo alcançar Voar, voar, com Cristo alcançar Voar, voar, com Cristo alcançar Graças a Deus